Você tá achando legal pagar sete reais em média ali no litro de leite? Sete reais? Eu não bebo leite primeiro. É por isso que você não conhece, então. Não, mas não é isso, amigo. É sete reais. Em muitos lugares é mais, né, o pessoal me realiza. Aí você tá analisando... Quanto é que tá na sua cidade aí, pessoal? Você tá analisando, então, a questão do litro de leite e você não tá ali no contexto? Por exemplo, tudo. Nossa, inflação, por mais que a gente esteja... Por mais que a gente esteja em deflação. Olha, eu não falo por mais, não. Ué, mas é um fato. A gente tá em deflação, por quê? Mas na economia aqui furando o teto. Então a gente vai viver momentos bons. Deflação, por enquanto. Não, mas a gente ainda é a quarta maior inflação do mundo entre países do G20, cara. Em quarta maior. Do G20? É. Ah, então... A gente vai se comparar com quem? Com os países do G20, onde a gente se enquadra? Não. Por quê? Quem disse? Eu posso comparar com a Venezuela? Não, eu posso... A Venezuela depende do parâmetro, amigo. Você tá pegando um parâmetro, eu posso comparar com a América do Sul. América do Sul, por exemplo. Eu posso pegar da América do Sul. A inflação... Da América do Sul, a gente é a terceira. América Latina, na verdade. A gente é a terceira. Maior inflação. Ou... Do G20, a gente é a quarta. Ou... E da América Latina, nós somos a terceira. Ou... Nós somos a terceira? Então eu não vou nem discutir com você. Então você é mal informado. Qual que é o maior... Ah, mas dentro do G20 ali que tem a maior inflação, você lembra? Você sabe, pelo menos? Não, eu tô te falando aqui na América Latina. Não, eu não fico decorando dados. Não, eu sei. Mas a gente precisa trabalhar com isso, né, cara? Eu tô te apontando justamente dados. Você tá dizendo que eu tô só argumentando... Não, eu só tô te falando que a inflação... A inflação do Brasil comparado com... A situação econômica do Brasil com a América Latina, se não for a melhor, é das melhores. Ponto. Faz essa análise. Deixa eu ir embora. Além de tudo, você é São Paulino. Ainda é bom. Eu posso pelo melhor. Tchau. Pô, você tá... Você tá na ideia errada aí. Do Bolsonaro, cara. Não, eu não tenho nada de homofóbico. Homofobia... Não tem, cara? Sabe o que é homofobia? Homofobia é você agredir ou incitar a violência. Brincar não, amigo. Pesquisa no dicionário, você é um cara tão inteligente. Vê o que é homofobia. Eu não me sinto ofendido porque eu sou heterossexual. Isso não é homofobia. Mas eu acho que quem é... O cara se ofenderia com esse tipo de coisa. Não, ofenderia... A brincadeirinha eu levo numa boa. São Paulo é foda. Amigo, homofobia... Isso daí... Pesquisa o que é. Isso é termo de esquerda. Para com isso. Ah, você foi homofóbico brincando sobre... Não, cara. Eu acho que há muito exagero em relação a, por exemplo, dizerem que o Bolsonaro é genocida. Dizerem que ele é misógino. Isso eu acho, realmente, a gente concorda que é exagero. Não só isso, como outras coisas. O politicamente correto... Eu acho que... A gente falou uma coisa, amigo. A gente falou de verdade. Eu acho que essas brincadeirinhas aí, a própria postura do Bolsonaro... Não, tem nada... Eu sempre brinquei. Não, não tem nada a ver com o Bolsonaro. Não tem nada a ver com o Bolsonaro. Eu não sou ele... Eu não sou do mimimi, não, cara. Mas eu acho que... Mas tem mimimi... Não, tem essa condição sexual. Isso é tal político... Por quê? Não, eu estou dizendo que eu amo. Se eu sou homossexual e vai... O pessoal que for aí, fala a opinião de vocês. Não, eu não acho, não. Eu não tenho preconceito, eu não tenho violência. E não tenho nada contra que é homossexual, não. Isso é brincadeira. Agora, qual o problema de brincadeira? Isso aí é mimimi, politicamente correto. É isso que divide, meu amigo. É isso que divide a sociedade. Para com isso. Mas parar com o quê, cara? Eu estou aqui para discutir fatos. Você falou de uma questão aí que eu estou só aproveitando para colocar ela, jogar a luz sobre também, que pode ser uma questão que talvez machuca, que ofende muita gente. Ofende o quê? Não a mim, porque não faz parte do meu papel. Mas tem muita gente aí que pode se sentir ofendida, é o que eu estou te dizendo. Mas no final das contas, a grande questão que tem que ficar de reflexão aqui para a gente é que a gente tem que cobrar político e que a gente tem que refletir as nossas condutas erradas. Cobrar político de maneira equitativa. Por exemplo, eu acho que essa brincadeirinha aí... Não, deixa eu só dar minha posição aqui sobre isso. Eu acho que essa brincadeirinha aí com o Bambi do São Paulo e tal, você tem o intuito de fazer uma brincadeira. É claro, eu não acho que você é homofóbico por causa disso. Mas é o tipo de coisa que alimenta a homofobia, que alimenta o tipo de coisa de taxarem Bolsonaro e de forma ampla, como sendo. Tem nada a ver com Bolsonaro. É o tipo de coisa que alimenta, cara. Ele trata a Vera Magalhães daquele jeito lá também. Por mais que a Vera Magalhães... O que que ele trata a Vera Magalhães? Tem diversos aspectos para serem apontados, mas você não trata alguém só por ser mulher daquela jeito. Ele foi grosseiro, cara. Ele é tchutchuca do centrão com o que ele deveria ser tigrão e valente. Ele é tchutchuquinha. Agora com mulher ele quer se pagar de tigrão e ser valente. Quem disse? Você que está dizendo. Isso aí é uma coisa parcial que você coloca para tentar iludir. Quando o homem fala em postura com ele aqui, ele fica pianinho. Igual eu falei com ele ali, né? Que pianinho, ele cresce pra cima. Ele queria tomar seu celular, você saiu correndo. Ai, me ajude. Eu vi isso, né? Eu vi, você é perigoso. Não tem coragem. Aproveitou ele e... Então eu contra todos do jeito. E ali os covardes tentam pegar meu celular. Eu vou fazer o quê? Eu vou me defender. Mas depois que ele viu que ele foi antidemocrático e tentou fazer essa merda e quis passar um pano na própria merda, conversando comigo... Pianinho, pianinho. Mas não dá conta, né? Você pode tentar, igual ele tentou. Ninguém dá conta, né? Não, mas não é isso. Depende. Depende. Se você for grosseiro, estiver numa situação e você for grosseiro comigo, posso não dar conta, mas eu vou tentar de todas as maneiras fazer. Porque eu acho deselegante. Mas no final das contas, você não acha que isso vai contra a liberdade de expressão? Não tem o direito de fazer isso? Não, depende. Liberdade de expressão, depende. O uso de imagens privadas. O uso de imagens privadas, você tem que ter... Espaços públicos e atos políticos? Depende. O direito de imagem não é mitigado mais, não? Ah, não sei. Eu achei que a nossa doutrina jurídica previa... Ah, eu não vejo você... Por que você não vai lá perguntar... Você está falando de liberdade de expressão, vai lá falar com o Alexandre de Moraes para que ele não faça um monte de... Mas eu tenho diversas críticas aí. E você não pode lá fazer uma entrevista com ele, não? Cara, eu não tive a oportunidade ainda. Mas chega lá e tenta. A oportunidade é a gente que liga. Vai no Supremo e diga, ministro, eu vim aqui porque eu acho absurdo. Vai lá, faça. Tentarei. Agora, o que não dá é a gente ser contra... Vamos embora, olha. Seja coerente nas suas vidas. Seja coerente. Isso aqui é o meu trabalho. Pois é. Seja coerente, tá? Não me filma. Seja coerente. Já filmei, tá aqui. Tá, mas seja... Não, pode filmar, não tem problema. Seja coerente. Vamos, amor, vamos. Não, mas eu sou coerente, irmão. Seja coerente. Só cobre político, cara. E cobre... Não, mas... Você pode até votar nele, mas no segundo mandato cobre as coisas ruins que ele fez, porque ele fez várias no primeiro. E cobre as coisas ruins de maneira... E cobre de todo mundo, cara. Boa sorte. Valeu pelo papo, cara. Curte o seu vídeo aí, meu irmão. Vai lá no canal, assiste depois, cara. Vai estar completinho pro pessoal aqui. Beleza, beleza. Até mais. Tavam lá no cercadinho, pessoal? Estava. Vota no Bolsonaro. Vota. Mesmo pior que o meu tempo discutindo com você. Não, eu quero saber a sua opinião sobre fundo eleitoral, cara. A gente deve pensar parecido sobre isso, né? Você não é contra? Sim, eu sou contra. E o que você acha do Bolsonaro estar utilizando 10 milhões, cara? É, ele tá jogando a regra que ainda é do jogo, né? Mas pode ser que mude mais pra frente, quem sabe. Pô, mas ele sancionou o fundo e tá usando. Não é errado isso, cara? E a gente não é contra, não tem que cobrar ele também? Tem que cobrar todo mundo. Tanto o Lula, que usa 66 milhões, como ele que usa 10, né? Ah, ele já teve uma mudança, 66 pra 10, né? Já é uma melhora. Não é o ideal. Mas você lembra que em 18 ele foi eleito sem fundo eleitoral? Por que ele tá utilizando agora, cara? Porque quando a pessoa chega ao poder, ela mostra quem ela realmente é? Pode ser, isso com certeza. Assim como a Dória aconteceu com a Dória. Então, exatamente. Mas você ainda nessa altura do campeonato tá apoiando ele ainda, né? Sim. A gente tem que cobrar. É que ainda existe o mundo real e o ideal. O ideal pode ser... Eu tenho outros pensamentos. Pablo Marçal era uma das minhas opções. O novo, o Dávila, era uma das minhas opções. Mas o Dávila tá aí ainda, né? Eu vou votar nele, por exemplo. É, sim. Mas votando nele automaticamente... Pelo menos no primeiro turno a gente poderia tentar, né, cara? Ah, mas se não tivesse o Lula na jogada, eu com certeza votaria no Dávila. Mas agora a gente não pode correr o risco. Não pode correr o risco. Cara, eu até entendo esse sentimento bolsonarista hoje, assim, anti-petismo. Votar no Bolsonaro porque, na cabeça de vocês, ele é o menos pior, por mais que eu ache que o modelo de governança dele é idêntico ao petista e ao de todos os governos que a gente teve até hoje aí. Então, tudo faria do mesmo sábado. Mas os ministros... Tipo, tá o Ciro Nogueira lá, né? O Ciro Nogueira tava no Mensalão também. Ele tá no partido do Valdemar Costa Neto, condenado no Mensalão também. E por aí vai. Vamos olhar o lado bom. Tem o Tarsísio, tem o Ciências e Tecnologia, que é o astronauta Marcos Pons. Então, assim, não é o ideal, mas é rumo ao ideal, que é o que a gente pensa. O ideal tá lá em cima, mas a gente não vai chegar no ideal, cara. Já que ele tá fazendo muita coisa parecida com o PT. Sim, porque ainda tem um sistema que ele tem que romper, né? Não é de uma hora pra outra. Mas o que eu ia te dizer é que, por mais que você volte nele por causa desse sentimento anti-petismo, num segundo mandato, ele sendo reeleito, cobra pelo menos, cara. Porque o que faz esses caras agirem como eles agem, assim, cagando pro povo é a nossa falta de cobrança. Então, eu faço o meu papel aqui cobrando e tento, pelo menos, plantar semente aqui na cabeça de vocês da importância de se fazer isso também. Cobrem, cara. Quando ele errar, ele erra em questões que a gente concorda muito. Por exemplo, o fundo eleitoral. Vamos cobrar que ele vete, vamos cobrar que ele não use. Vocês ajudem na campanha e na vaquinha dele. Então, tipo, alguma coisa, assim, de pressão pra que ele saiba que não é necessário utilizar, rolar pelo menos essa pressão, porque pra mim tinha que partir dele. Por exemplo, o Vagas lá no STF, ele só indicou o cara ruim, né? Por exemplo. A gente tem que cobrar pra ele indicar a gente boa, né? Sim. Cássio Nunes liberou os bens do Lula. Mas eu concordo. Mas, assim, é que, infelizmente, o Lula entrou na jogada e atrapalhou tudo que a gente poderia pensar de melhor. Poderia tirar o Bolsonaro e colocar um cara melhor. Mas, entre um cara que roubou 4 trilhões, imaginamos que seja 4 ou 6 trilhões, não pode deixar um cara desmontado. Muito dinheiro, mas tem rolado corrupção no governo Bolsonaro também. O caso do MEC lá mesmo está, cada dia, estourando um escândalo novo de corrupção. Agora foram os novos aí de 5 milhões em pneu de caminhão que os pastores lá envolvidos com o ex-ministro Milton Ribeiro pediram, tudo com o Bolsonaro sabendo, né? É, com o Bolsonaro sabendo aí, não sei, né, se realmente ele estava sabendo. Tem um áudio que o ministro da Educação confessa que foi orientação do próprio Bolsonaro e ele dá prioridade ao Arilton Moura. Se o cara quiser derrubar o Bolsonaro. O Bolsonaro disse que coloca a cara no fogo pelo ex-ministro Milton Ribeiro. Você lembra, né? Não, mas é... Eu já vi várias entrevistas de cara que ele falou, eu indico, só que a hora que o cara... Aí entra no poder, quando entra no poder o cara muda. Vários caras mudam. O cara pode ser bom, mas quando ele entra lá... O escândalo de corrupção do Milton Ribeiro, o Bolsonaro disse que colocaria a cara no fogo por ele. É, é o que eu falo, eu não sou... O Bolsonaro é 100%, igual tem cara que defende, que briga, não. Mas ele, entre o ideal e o real, agora ele é a melhor opção que a gente tem, entre os dois. Porque não adianta fugir da polarização. Eu queria votar no Dávila, eu queria que ele tivesse chance, mas não vai ter. Mas vamos, pelo menos, cobrar, então, para o segmentar, o mandato e construir uma via melhor para 2026, pelo menos. Vamos fazer a nossa capacidade de cobrar. Hoje a gente já está discutindo mais política, isso é bom. É, é isso. Mas o que o cara estava ali, ó, discutindo, gritando e tal, não tem que ter torcida. É, sem violência, sem briga, sem ânimos exaltados. Eu gosto de discutir, entre aspas, conversar para ver outros pontos de vista, né? Porque, às vezes, a gente vai montando o nosso argumento, beleza? Obrigado pelo papo aí, estamos juntos, sou daqui mesmo. Ah, eu sou de São Paulo. Uma boa viagem de volta, então. Tamo junto, até mais. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Vocês estavam lá no cercadinho, pessoal? O que vocês acham de fundo eleitoral? Vocês são a favor ou fundo? Não tenho nada a falar mesmo. Você não tinha uma opinião sobre o fundo, não? Você tem, irmãozão, uma opinião sobre o fundo eleitoral? Não, não tenho. Não? E o governo Bolsonaro, vocês acham que está indo bem aí? Eu acho que está indo bem. Cara, mas ele não está cometendo muitos atos ruins em relação àquilo que ele prometia, por exemplo, descumprindo muitas promessas? Não, não. O que você acha? Cada um tem a sua opinião aí, tem que analisar cada fato, né? Mas pelo menos contra a corrupção, isso é contra, né? Que não haja corrupção no país, né? Todos nós somos, né? Está rolando no governo dele também. Não, não tenho, não tenho nenhuma informação sobre isso, não. O Milton Ribeiro preso, o ex da educação lá, você lembra? Cada dia surge um novo escândalo aí sobre ele. Acompanha lá um pouco, cara, para a gente cobrar político. Cobra político, não venha só adular ele no cercadinho, beleza? Valeu, valeu. Até mais. Você quer dar opinião para mim, cara? Não, nada. Não quer dar nenhum fundo eleitoral, você não acha nada? Nada. É o que o Bolsonaro está utilizando. A senhora estava lá no cercadinho do Bolsonaro? Não, estava logo na frente. Mas a senhora é apoiadora dele? Não. Não? Não, não é nenhum deles. Vocês estavam lá no cercadinho, são apoiadores do Bolsonaro? Não, eles foram passeados. Só? Ah, então beleza. Mais um dia, mais um dia com gado sendo gado e zero espanto para nós.